E aí, soldados, beleza? Muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aqui por que as mulheres cancelam ali quando marca de sair com você, combina tudo certinho, chega na última hora, ela fala que não vai dar, ela fala que aconteceu imprevisto e ela não vai. Por que as mulheres fazem isso? Você já parou pra pensar nisso? A maioria das mulheres tem essa mania besta de cancelar em cima da hora, de não ir ali, você marca um comunismo com ela, marcou de sair, tá tudo empolgado ali, não, vou encontrar ela, chega na hora, ela não vai. Chega na hora, ela inventa uma desculpa pra não ir e acaba cancelando tudo. Por que, Cauê, que na hora ela falou que ia, que tava tudo certo e na última hora ela desmarcou ali? Cara, relaxa que isso acontece muitas vezes com as mulheres. Por que que isso acontece? A maioria das mulheres desmarcam em cima da hora porque elas não estão à vontade com você, ela não tá segura em ir naquele encontro ali. Então, antes de tudo, pra mulher comparecer num encontro, não te dar um fora, você tem que demonstrar segurança, demonstrar que você é um cara que vai fazer ela se divertir, demonstrar que vai valer a pena um encontro pra ela não cancelar em cima da hora. Imagina que você tem um colega ali e você combinou com ele de fazer mudança ali num sábado à noite, por exemplo. Um colega chega pra você e fala, ô, você me ajuda a carregar uma mudança ali sábado à noite? Aí você fala, não, beleza, eu ajudo sim, cara, eu vou lá, sábado à noite eu tô lá. E é uma quarta-feira, por exemplo, até sábado, tem uns dias ali ainda. Então você fala, beleza, sábado eu vou lá, ajudo sim. Aí beleza, aí vai chegando, passando os dias, você falou que vai, beleza. Aí chega o dia, chega sábado à noite, o dia de você ir lá carregar a mudança, ajudar o seu colega lá. Aí você fica, puxa, é hoje, né, vou ter que ir, vou ter que carregar a mudança, vou ter que carregar peso, tem geladeira, fogão ali, vou ter que carregar. Então vai chegando a hora de você ir, você vai ficando preguiça, você vai, será que eu vou? Ai, não sei o quê, e você acaba ficando ali com receio, não sabe se vai ou não vai, entende? Então a mesma coisa, um encontro com a mulher. Você na quarta-feira, você combinou, ah, vamos sair sábado. A mulher é super empolgada, não, vamos sim, vamos sim, beleza, combinado. Aí vai passando os dias ali, você não vai entrando em contato com ela, vai esfriando ali, aí vai chegando o dia de sair no sábado ali, ela vai perdendo a vontade, ela vai ali não tendo muita confiança, fala, será que eu vou, será que eu não vou, vai ser legal. Ele não falou nada, onde vai me levar, ele não falou mais nada, será que vale a pena? E aí que a mulher acaba desistindo, é aí que você acaba perdendo, e ela cancela e te dá um bolo. Então, pra evitar que isso aconteça, demonstre segurança pra mulher. Fale onde vai levar ela, fale o que vocês vão fazer, fale que vai ser divertido, demonstre que ela vai se divertir também, não é só você vai sair ganhando e sair com ela. Fale as coisas que você vai fazer ali, pergunte o que ela gosta, com onde ela gostaria de ir, e deixe tudo combinado certinho, pra não ter esse erro dela desmarcar em cima da hora. Beleza, pessoal? Essa foi uma dica simples, rápida, eu espero que você aí coloque em prática. Depois que você aplicar a segurança na mulher, depois que ela sair com você a primeira vez, eu garanto que a partir da segunda, terceira vez, ela não vai cancelar, porque ela já te conhece, já viu ali que você é um cara legal, já viu que vocês se divertiram ali, e a partir do segundo, terceiro encontro, vai ser bem mais fácil dela aceitar sair, e não vai ter esse perigo aí dela cancelar. Beleza, soldados? Agora eu quero que você me siga lá no Instagram, manual.dohomem, que eu acabei de postar uma foto lá bem legal, corre lá nessa foto e deixe seu comentário aí que você veio do YouTube. Muita gente que é inscrita aqui no canal, não me segue lá no Instagram ainda, então, quero que você que está assistindo aí, corre lá, arroba manualdohomem aí, digita no seu Instagram, e comenta nessa foto aí que eu acabei de postar que você veio do YouTube. Beleza, pessoal? Meu nome é Cauê, e eu estou aqui para ajudar você. Clique em curtir nesse vídeo e mande para o seu amigo. Um grande abraço.